MÚSICA 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 Hoje o Clique Noite aqui no Pavilhão Veracruz, festa de 15 anos do Polo Design Center. Estou com o João Maza, presidente do Polo. João, boa noite. Falar um pouquinho sobre o ano de 2015 do Polo. Como eu disse já, Edmir, foi um ano difícil, mas para nós dificuldades significam, acima de tudo, desafios, oportunidades, oportunidades de mudanças, oportunidades de nos repensarmos e até de nos reinventarmos. E eu estou muito contente porque a gente levou um movimento muito grande de planejamento e estamos implementando novas coisas, novas modalidades, sem perder com tudo o nosso DNA, que é trabalhar o relacionamento sempre com o conteúdo. Então foi um ano de vitórias. E a gente pode falar dos três destaques da noite, Marilene Torres, Heloísa Rosseto e Ivan Moreira. Olha, estamos muito felizes, três profissionais absolutamente fantásticos, a Mari já esteve com a gente o ano passado e a Heloísa agora e o Ivan, dois profissionais com uma garra, com histórias de vida muito difíceis, com vicissitudes de família, passadas mortes de familiares muito próximos esse ano, mas eles conseguiram se superar, mostrar toda a sua garra, mostrar toda a sua garra, mostrar toda a vontade, a capacidade, a competência e eles são grandes vitoriosos. E a alegria das pessoas, depois que o nome deles foi anunciado, já mostra a amplitude desse prêmio. Estamos muito felizes. O que vem para 2016, João? Sempre, sempre essa busca incessante por novas soluções, por novas tecnologias, por novas ferramentas de trabalho. Sempre o nosso projeto social, sempre essa busca incessante por se aproximar do cliente, trazê-lo para o nosso sistema e transformar o polo realmente em um grande centro de excelência, onde o cliente tem a melhor solução disponível no mercado mundial. Muita coisa boa está por vir. Estamos com o João Maza, presidente do Polo Design Center, na festa de 15 anos do Polo. Você acompanha as matérias desse evento incrível. A gente fala que é o evento mais bonito, mais sofisticado do ano no Grana EBC. E mais uma vez a gente prova isso nas imagens. Você acompanha tudo isso nos próximos programas aqui no Clique No. E mais uma vez a gente prova isso nos próximos programas.